Estou ao vivo aqui direto do nosso canal, estou ao vivo aqui direto do canal Pássaro Eletrônico e eu quero que sejam todos bem-vindos aqui hoje ao nosso canal. Olha pessoal, mais uma vez estou trazendo aqui o mestre do encarte de canto de curiol, Renato de Souza, daqui a pouco eu vou ligar para ele. Ele vai ficar aqui do meu lado trocando uma ideia bacana comigo e eu quero fazer uma edição de canto do selo prata 30 anos com e sem repetição utilizando sim de toda a sabedoria que ele tem, de todo entendimento que ele tem. Indique também o nosso canal para um amigo, para uma amiga. Estou entrando aqui, Pássaro Eletrônico. Esse aqui é o vídeo de hoje ao vivo. E aqui nós temos edições que fizemos hoje pela manhã. Nós temos aqui uma outra participação. Renato de Souza participou aqui no canal. Dá uma passada aqui no nosso canal pessoal. E também você pode estar visitando aqui o meu site, pássaroprofessor.com Nós temos aqui diversas coisas bacanas aqui para você, à sua disposição. E é isso, pessoal. Vou estar ligando para ele aqui agora, para a gente então bater esse papo legal com ele. Bom, vamos lá. Estou ligando aqui para ele. Já, já ele vai estar aqui na tela junto comigo. Mas chegou. Pronto. Agora sim. Agora nós estamos aqui, igual você já está acostumado, né? Dois bonitão aqui na tela, dois caras charmosos aqui na tela. E hoje eu vim especialmente de cabelo, coisa que você não pode fazer ainda. Renato, é um prazer receber você aqui. Receber você aqui mais uma vez no canal com muita alegria. Recebo você mais uma vez aqui. E hoje, como eu prometi da outra vez, hoje eu quero explorar um pouco aí do seu conhecimento, hein? Hoje eu quero explorar aqui, diante de um canto que a gente vai estar editando aqui. Eu quero explorar bastante aqui do teu conhecimento. E claro, sempre que eu tiver errado, não hesite em me corrigir. Por favor, tá bom? Sempre que eu tiver errado, porque o especialista aqui, você já sabe, não sou eu. É você que é o especialista. Então, eu errei. Eu errei. Você já manda ver, ó. Tá errado, é assim, assim. Aí você dá a sua opinião. Tá bom, meu querido? Boa noite para você. Fala aí, meu querido Renato. Boa noite, meu amigo. Tudo bem? É o Renato de Itajaí, do Criatório Prorrogação, é o estado de Santa Catarina, que eu não moro em Itajaí. E a gente vai trocar conhecimento aí sobre canto, principalmente do FH 30 anos. E vamos aí aprendendo junto aí, vamos trocando ideia e vamos cada vez aprimorando mais esse conhecimento sobre o canto do Praia Clássico, que é o canto que domina o país hoje, né? Todos os estados, hoje, o canto que é bom, e realmente é bem bacana saber, e o Anadias que sobressaíram em relação ao canto Patrícia e o Chodó. Então, é algo que realmente é um canto que emociona todo mundo e por isso que é dominando o país do jeito que ele está. Verdade, Renato. E já quero adiantar que é um canto aí muito apreciado, né? Não é só por um nem dois, é diversos criadores que aderiram a esse canto maravilhoso aí. E ele é um canto realmente diferenciado dos demais aí, né? Tem dúvida. E eu aqui, Renato, o que é que eu fiz, né? Hoje você está tendo a oportunidade de ver meu monitor aí, aí o que você está visualizando no meu monitor, eu fiz aqui uma limpeza, eu abri aqui, ó, vou abrir aqui para você ver, já vou falar o que é que eu fiz aqui, ó, você está vendo essa parte que eu selecionei aqui, você está conseguindo visualizar aí, né? Sim, estou vendo sim. Então, essa parte aqui seria a parte onde tem a nota do canto, mas junto com essa parte aqui também tinha ruídos, né? Hoje eu vou tocar aqui um pouco só para você escutar, ó, ó, isso aqui é o canto. E o trabalho que eu fiz foi o quê? Foi remover apenas o ruído, eu tive que selecionar aqui no espectro de ruídos somente aquilo que é chiado, aquilo que era um barulho de vento e também era um barulho estilo, como eu posso dizer aqui, seria um barulho mais ou menos de muita edição que foi feita, sabe? Quando o cara faz muita edição que vai esticando demais, ele fica tipo gritando e esse grito eu removi ele, entendeu? Aí eu vou tocar aqui, eu vou tocar aqui esse canto depois dessa tirada de ruído e vou tocar também o original sem mexer direto que eu tirei do CD para você sentir um pouquinho da diferença e você me diz aí a tua percepção, tá bom? Ok. Eu vou tocar aqui, primeiro eu vou tocar esse que eu mexi, tá? Escuta ele aí, eu vou tocar aqui. Eu vou tocar aqui. E aí Esse aqui é o mexido. Agora, a mesma cantada, sendo que é agora o original. O senhor conseguiu escutar direito isso? O senhor escutou bem? Eu escutei bem, o som chegou na altura. Como nós estamos conversando? Ele deu duas tremidas ali no som, no final da batida ali, no fechamento, no final. Deu uma gareja ali e uma piura ali. Eu não sei se é da gravação ou se foi algum outro motivo, entendeu? Eu só estou explicando o que aconteceu aqui. Entendi. Eu vou tocar de novo. O senhor falou no final, não é isso? No final? Um pouco antes e no final também. Tá, deixa eu fazer aqui. Só que eu quero ver se está repetindo. Tá. Quero ver se é uma falha da gravação ou se é uma... ...e ligação, no caso, de conferência. É, pode ser isso também. Eu vou tocar aqui, tá? Só que aí. Toca que eu já vou ver, já. Vou tocar aqui. Esse é o final. Vou tocar ele. Não, não deu problema agora, não. Foi... Não, não, mas agora já não deu problema. É, você viu que não deu. O que que acontece? Pode ser por causa da nossa ligação também, né? Não, foi a ligação, sim. Já vi o problema da ligação. Fiz lá. Tá bom. Então agora eu vou tocar o original sem mexida, para o senhor sentir o peso do canto, tá? Para o senhor sentir se o canto está mais cheio, se ele está mais forte, se ele está mais nítido, tá? Que eu também, além de ter tirado os ruídos, eu também, além de ter tirado os ruídos, Renato, também eu dei meia porcentagem de grave nas notas, entendeu? Para equilibrar, para não ficar aquele som metalizado, entendeu? Essa aqui está toda trabalhada. Agora eu vou tocar a original sem fazer nada. Essa aqui eu tirei direto do CD. Escuta aí. Certo. Certo. O senhor conseguiu identificar alguma diferença ou não? Tem um pouco, sim. Dá para perceber, né? Tem um pouco, sim. Agora eu vou tocar de novo, para o senhor assimilar o que eu trabalhei. Escuta aí, por favor. O senhor? É? 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 O senhor conseguiu ouvir? Agora eu queria ouvir a sua opinião. Não precisa me elogiar de jeito nenhum. Eu quero que o senhor fale realmente o que o senhor sentiu de verdade, entendeu? O senhor está aqui para me dizer a verdade. Não gostei, está péssimo, não está bom. Enfim, me diga aí o que o senhor achou. Achei que ficou muito bom, sabe? Ficou bem limpo, realmente as notas bem limpas, bem declaradas. O original, vou te falar bem aquilo que eu penso. O original, eu já vi alguns passarinhos de muita qualidade no original. Já conheci alguns passarinhos feitos. Tudo depende também do palante, do aparelho que se toca, isso manda muito. Mas a sua gravação, ficou uma gravação muito limpa. O som bem declarado. Então, só vem a contribuir a mais para que o pássaro possa aprender. E feito um pássaro no original, possa ter muita qualidade também, entende? Só que é lógico, quanto mais você deixa as coisas melhores, quanto mais você toca o canto limpo, como você ficou, muito bom o aparelho. A chance de você fazer um pássaro diferenciado é maior. Eu gostei também que você não mexeu na tua vida. Não, não, não mexei. Isso eu vou fazer, se for o caso, diante das suas orientações. Porque, afinal de contas, o mestre do encanto de pássaros aqui é você, meu querido. Você que é o mestre aí que vai me dar todas as dicas. Eu tenho aqui, olha, eu fiz aqui essas modificações, só para o senhor ver. Você está vendo a tela aí, né? Eu fiz um malabarismo danado para o senhor ver essa tela aí hoje, viu? Mas ficou bom. Olha, eu coloquei aqui, olha, três repetições. Aqui, se eu não me engano, são... Aqui é três repetições, nove repetição. Então, e tem... São seis e nove, melhor dizendo. São seis e nove repetições. São seis e nove repetições aqui. Foi as que eu trabalhei. Entendeu? Aí o que acontece, Renato? Eu queria a tua orientação no sentido assim. Eu quero montar com esse encarte aqui, dois módulos. Que eu posso chamar um com repetição. E aí você vai me dizer quantas batidas e quantas batidas tem que ter na virada do canto também. Se é em duas, três batidas, quatro batidas. E fechamento do canto com cinco, com três, com quatro. O fechamento, né? Tudo bem. As batidas de praia do final do canto. Aí eu queria que você me desse assim umas orientações para me montar duas sequências. Uma que eu possa chamar com repetição. E uma outra que eu possa chamar sem repetição. É assim, ó. Sobre batidas de praia, eu acho que o original é aquilo que mais faz pássaros com qualidade e categoria. A gente tem muita montagem de canto hoje, onde as pessoas estão colocando muita batida. Eu, particularmente, não gosto de passarinho que está batida às vezes cinco. Eu não gosto porque fica um passarinho muito reto. Eu gosto de passarinho que bate em três, com três, com três. Daqui a pouco ele vem com cinco, seis ou sete batidas. Como esse canto, as sequências de batida é três, 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 cinco, três, três, seis, três, três, seis, quando vai a nove. Então, o que acontece? O pássaro faz isso. Ele bate com três, com três, com três. Daqui a pouco ele vem com cinco ou seis ou até sete ou até mais. Tem que ser um pássaro que faz uma variação boa. E quando você tem um canto feito com só cinco batidas, entra com três ou entra com quatro, faz cinco, cinco, cinco ou quatro, 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 às vezes, um cinco, fechamento com seis, o pássaro quase não faz muita variação. Então, quando o pássaro faz essa variação de três, 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 vem com cinco ou com seis ou com sete ou até com mais, fica muito bonito. A gente chama um pássaro que tem categoria, que balança ali. Então, eu gosto do original, não gosto do que fica montando o canto com muita batida. É questão de gosto. É claro que se você vê um pássaro que faz mais batidas e sabe fazer, tem boa boa, bom andamento, tem qualidade de canto, personalidade, varia uma repetição, tem que não gostar. Todo mundo vai gostar. É lógico, eu também gosto. Mas se for para escolher o pássaro que canta com muita batida e o pássaro que canta variando de três e, às vezes, vindo com cinco ou seis, eu prefiro esse porque ele chama mais atenção. Na hora que ele está cantando, quando ele faz essa variação, essa balançada aí, ele chama mais atenção, entendeu? Entendi, sim, perfeitamente. E isso aí é bem aplicado aí na sua colocação pelo fato que quando você mexe muito nessas batidas que viram no meio do canto, né? Ele pode confundir o pássaro também, né? Também tem esse detalhe, né? Pode confundir, né? Não pode deixar também linear, né? Sempre batendo, virando com três, virando com três, virando com três. O ideal é que nem você falou mesmo, né? Exatamente. Além de ter uma dificuldade, alguns pássaros têm dificuldade, né? E, às vezes, começam a fazer retorno porque é muita batida e tal. E é aqueles que não conseguem. Mas, como eu te falei, a gente tem que falar aquilo que é correto, sabe? E a gente tem que saber apreciar qualquer pássaro sendo de quem quer que seja. De qualquer criador e de quem quer que seja. Sendo bom é o que importa, né, Renato? Sendo bom é o que importa. Mas, entre escolher um pássaro que bate com três, 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 vem variando. Com cinco, com seis, três, três, que a pouco ele mete sete. Três, três, que a pouco ele mete cinco. E um pássaro que bate tudo com quatro, 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 quatro. Ou com cinco, 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 até seis, 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 Ravis. Pra mim, ele fica reto, eu não gosto, sabe? Eu gosto mais do pássaro que faz uma variação, como eu te falei. É craque. É craque. Ó, escuta aqui, olha. Eu tava fazendo assim, ó. Veja só, eu vou selecionar essa parte aqui, até aqui, que é a virada de canto. Escuta aí. Ó. Bateu. Aqui ele vai virar, né? Aí aqui, ele vai virar aqui, ó. Ele vira aqui, ó. Né, virou. Aqui ele tá batendo aqui com três, né, se eu não tô enganado, ó. Três, três. É, ó. Três. Três, ó. Três batidas. Três, né? Aí, ó, vamos ver quanto mais ele tá batendo aqui na frente. Aqui na frente também. É, três de novo, é. Exatamente, mais três. Agora ele vem com cinco. Agora ele vai dar cinco, né, Renato? Ó, aqui eu acho que é três. Exato. Ó. Não é três? Não, mas agora se for pra frente agora... Ele vai pra cinco. Agora se for pra frente agora, ele vai dar cinco. Aí aqui ele fecha, aqui ele tá fechando já. Ele tá fechando com quatro. Desculpa, Renato, eu não te falei, né? Eu não te falei, mas esse aqui, esse aqui é que você tá achando que é o FH. É, é, você tá achando que é o FH. Esse aqui é o selo prata 30 anos, que como eu te disse, é lá no WhatsApp. O antigo. É, isso aqui é o antigão. Isso aqui é o antigão. Esse aqui é o antigo. Ah, o FH... Mas o novo, ou melhor? O novo não. Todos os FH, 30 anos, eles geralmente, eles estão com três samaritais, seis e nove, e as batidas são sempre três, três, três e cinco. E fecha com cinco, né? No três samaritais, cinco. Fechando ou continuando. E se ele continuar no três, ele faz cinco, depois ele faz três, três, e faz seis para fechar no seis samaritais. E se continuar com nove, ele faz seis também, três, três, e fecha com seis também, o nove. Topa? Você topa? Vamos fazer isso aqui nesse canto agora? Pode fazer. Então vamos fazer, então. Vou fazer agora contigo aqui. Então aqui são três repetições, né, Renato? Aqui são três, né? Exato. Ó. Essas primeiras são três. São três. Ó. Três repetiçõesinhas, né? Exato. Três samaritais fechados. Então, garoto, eu vou pedir a sua ajuda agora para a gente fazer, nesse canto, o padrão que você conhece aí, que você gosta pra caramba. Lembrando, para quem está vendo o que a gente está fazendo, isso aqui é o selo prata 30 anos, o antigo, não é o FH. Mas a gente vai fazer nele. Então, na primeira, na primeira a gente não mexe, né, Renato? Nessa primeira, né? Não, não. Continua igual. Ó, nessa primeira não mexe. Aqui também não. Não. Aqui sim, já, né? Na terceira? Não, não. Não, não. Aí não. Não, né? Aí não mexe. Deixa ele ir. Então, peraí. Deixa eu voltar aqui de novo no começo. Bota. Pode botar a cantada toda aí pra mim, fazendo, por favor. Vou botar. Ó, vou colocar aqui, ó. Bota tudo. Deixa tudo pra tocar tudo. Tá. Aí, quando for pra mexer, você avisa. Aqui coloca um a mais? Olha, olha, pelo que tocou agora aí, é cinco batidas no final, tá? Tá cinco, né? É cinco batidas no final. Ele é, assim como eu te falei, é o padrão, tá? Tá três, 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 cinco. Ó, tá vendo? É só tu contar aí, olha ali, ó. Ó, uma, duas, três, quatro, cinco batidas. É, tá cinco mesmo. Tá cinco mesmo. Então, aqui tá padrão. Aqui tá padrão. Padrão. Aqui não mexe nada. É. Tinha falado ali em quatro, mas parece cinco mil. É, é. Agora eu abri aqui o gráfico, aqui dá pra ver claramente. Tem cinco. Tem cinco, Renato. Você tem razão. Tem cinco. É. Tem cinco. Aqui são três, que é normal. Aqui mais três, né? É três, 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 cinco. É. E aqui também mais três, 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 como você falou, cinco. Aqui tá fechado. Agora vamos pra de seis. Vamos ouvir a de seis, então? Vai lá. Essa é a última cantada. É, eu vou até deletar isso aqui, que depois eu vou refazer. Pronto, aqui é a de seis. E? Isso. Vou tocar ela aqui e vou abrir pra você ouvir, tá? Vou tocar ela toda. Tá, pode tocar. Toca tudo que eu vou ver se tem algum detalhe errado. Espera aí. Olha aí. Quatro. Cinco. E fechou com cinco. Não é isso? Tu falou bem na hora, tu falou bem na hora ali. Eu precisava escutar sem tu falar ali. Lá onde tu falou que é quatro, é cinco. E aqui, bota pra mim no final da batida aí pra mim, fazendo favor. Vou voltar, Renato. Aqui, aqui no final, aqui. Vou voltar. Isso. Só não fala na hora. Ó. Esse canto aí, canto padrão que eu falei. Três, 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 cinco, três, três, seis. Ele tem seis no final e tem cinco no Três Samaritá ali. Ele é como eu te falei. Ele tá com seis aqui no final, né? É isso mesmo. Sim. Três no final. E lá onde tu falou que é quatro, também é cinco, tá? É cinco, é. É cinco. É que nem eu falei pra você, Renato. É. É que nem eu falei pra você. Você tem o ouvido treinado. Eu não tenho o ouvido que nem o seu. Não chego nem aos seus pés, meu caroto. Então, eu erro mesmo, entendeu? É normal pra mim aqui me confundir. Aí, é que nem eu te disse já no começo. Não, tranquilo, tranquilo. É que nem eu te disse já no começo da minha conversa. Eu errei, cai de pau. Tá errado, José. É assim mesmo. Você tem todo o direito de falar. Tá errado, José. E não tem nenhum problema. Vamos junto. Então, nesse aqui, nessa sequência aqui, nessa sequência aqui, você mudaria alguma coisa ou tá no padrão? Não, tá naquilo que eu gosto. Tá naquilo que eu admiro o pássaro quando canta isso aí. Esse aqui é o padrão, então, né, Renato? Esse é o padrão. O pássaro que canta isso aí, rosa, que tem um andamento no tamanho certo, que tem as notas no tamanho certo, que tem variação de repetição, é um passarinho, tem personalidade. o pássaro que eu admiro o pássaro. Então, já que, já que, eu quero colocar você pra trabalhar aqui. Eu quero te colocar pra trabalhar. Já que, tanto de três quanto de seis, tá? Do jeito que você quer e você não vai mudar nada, vamos montar com esse canto aqui, uma cantada com nove repetições. Ah, sei, entendi. Você entendeu? Aí você pega essa cantada de seis aí, ó. É, eu tô. Pega a cantada de seis. Deixa eu pegar, deixa eu pegar ela aqui no... Depois da virada, né? Na primeira virada, aí eu já copio e colo antes de encerrar o canto, né? Não, você pode colar ela inteira. Pegar do começo? Pode pegar do começo e colar inteira essa de seis. Copia a de seis? Não, a de seis. Tá pegando a de... Acho que você tá pegando qual? Tá pegando a... É, a gente vai fazer com a de seis nove, no caso? Isso, mais fácil, né? É. Agora eu vou... Colo atrás. Coloquei ela aqui. Aqui é seis também. Aí. Então, agora sim, ó. Seis pra nove são três samaritá. Entendeu? Sim. Então, o que você vai fazer com a... Você vai até o final, puxa pra trás e puxa pra cá. Samaritá. Pega no quinquim ali, quando tem quinquim. O ato, o ato, quinquim. E você vai colar atrás da última batida. Entendeu? Entendi. Aí, nesse caso, eu vou colar aqui atrás dessa última batida aqui. Aqui tem seis batidas. E vai colar aí atrás. Porque quando ele dá seis samaritá pra ir pra sete, na cantada de nove, ele passa com seis. É mesmo, rapaz. Olha só. Então, alguém que fez a de nove naquele período fez esse padrão aqui, então, Renato? Exatamente. Exatamente. Olha só. As batidas são sempre... As batidas não mudam. Entendeu? Aham. Mas são sempre no mesmo lugar aí. Entendi. Deixa eu pegar aqui só pra mim achar a nota que você tá falando, tá? Você tem um ouvido melhor que o meu. Você já sabe onde ela tá, só de olhar. Mas eu preciso ouvir. Ó. Aqui. Deixa eu parar de falar, senão eu não consigo ver. Virou. Pronto. Aqui, ó. Aqui que é o will-will, né? Aqui, ó. Né? É. Aqui ele faz quinquim. Você tira pra frente. É. Quinquim. Tá valendo o quinquim? É. Tô, ó. Tá no quinquim. Aí agora eu vou pegar três repetições, né? Ó. Quinquim. Tá. Uma. Peraí que eu apertei errado aqui. Mas eu já sei onde é que tá. Tá aqui, ó. Tá aqui. Olha, pessoal, vocês que tão chegando aqui no canal, estou aqui com o Renato de Souza do Criatório Prorrogação. Nada mais, nada menos do que o dono do Big C. Um cara que tem um curió famosíssimo aí, que tá escondido aí. Eu já já vou falar desse curió que ele tem aí, que logo, logo vai ser o campeão do sul catarinense aí. E é isso, pessoal. Só tô com um mestre aqui que sabe tudo e mais um pouco de canto de curió. Tá bom? Trouxe ele aqui. Tô colocando ele pra trabalhar aqui na minha live aqui. E é isso. E tá trabalhando de graça pra mim, pessoal. Só pra vocês saberem, tá bom? Aí o Renato escuta um negócio desse, meu. Ele fala assim, meu, vou embora. Vou embora. O que é que eu vou fazer aqui, né? Renato, é um prazer muito grande, cara. Eu tenho uma alegria muito grande de receber você aqui, cara. Você é um cara gente boa demais. É um prazer muito grande. E a gente falou de curió é... Fica 24 horas falando. E a galera, rapaz. E a galera percebe essa... Essa... Essa apatia que você tem. Você tem uma... Você tem uma luz mesmo bacana, cara. Você é um cara gente boa, rapaz. Vou te falar. Aqui é a batida de praia, a última batida. E aqui é o quinquim dele. Isso. Você pega bem... Amém, né? Cola pra trás, rapaz. Tudo. Depois a gente arruma as batidas. Opa! Tá errado. Tem alguma coisa errada ali. Tem, sim. Eu vi também. Ele foi com a batida ali. Foi. Ele tá erradíssimo aqui. Foi com a batida. Ó, tá erradíssimo. É, tem alguma coisa ali que pegou errado. Foi. Eu vou... Eu vou fazer tudo pra gente fazer tudo pra gente fazer de novo. Eu já entendi. A gente fez... Eu fiz uma besteira aqui. Pronto. Agora tá tudo desfeito. Tá tudo desfeito. É que mesmo você pegar no quinquim que vai... Vai. Para o samaná, o quinquim que vai pra batida. Eu acho que foi, Renato. Foi isso mesmo. Foi isso mesmo, Renato. Foi isso mesmo. Eu peguei no quinquim errado. Tá. Agora deixa eu... É, a batida é o quinquim que vai pro samaná. Deixa eu agora copiar novamente o canto original. E agora eu vou colocar ele aqui. Pronto. Tá copiado. E agora a gente vai buscar a nota certa. Deixar... Vai pegar a partir da terceira repetição, né? Exatamente. Aí, aí. Alião, tu faz tuar, tuar, tuar. Aí você pega o quinquim pra frente. Entendeu? Abre ele pra mim, por favor. Abre pra mim ali. Abriu? Aqui. Você tá vendo ali a batida, ali, ó? Tô. Aqui tá as batidas, né, ó? Aqui as batidas. Tá, vai. Pode ir. Não, vai. Não é nesse quinquim aqui. Não, não. É antes, é antes. É antes, né? Deixa eu voltar aqui pra frente. Vou voltar devagarzinho pra gente achar. Volta um pouquinho aqui. Tá. Isso. Volta, 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 volta. Volta mais. Volta mais. Mais, né? Mais. Isso. Aí. É nesse aqui, né, ó? Volta mais um pouquinho. Não tá aparecendo pra mim aqui, não. Aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Tem três batidas aqui, ó. Tem. Tem três batidas aqui. Ó. Bota. Vai pegar... Onde? Não. Bota aqui pra trás um pouco. Pra trás, não? Bota aqui. Bota aqui pra trás aqui. Antes da batida ali. Antes da batida ali, ó. Tá. Tá vendo? Pera aí. Bota pra trás antes da batida ali. Ó. Nesse aqui. Aí você fala aqui pra frente ou pra trás? Aí. É aqui, né? Não. Deixa eu tocar aí. Tá aí? Deixa eu tocar. Tá. Eu vou tocar. Aqui, ó. Parou, 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 parou. Parei. Parei. Volta, volta. Vou voltar de novo. Volta. Vou voltar. Isso. Volta. Traz ela pra minha frente aqui. Ah, para aí. Não, foi muito, foi muito, foi muito. Foi muito. É só... Deu uma travadinha na tua fala. Ô, José. Oi. É, é assim, ó. Ele voltou, voltou agora, é... Você foi, voltou e agora não tá aparecendo o que eu quero. Volta um pouquinho mais. Eu vou voltar. Para assim, ó. Volta a tocar de novo no começo. É melhor, né? É, quando chegar onde eu quero, eu vou mandar você parar. Tá, eu vou ficar com o dedo pronto. Você falou, parou, eu parei. Sabe o que que acontece também, Renato? Para você, aí fica um delayzinho de nada para você. Um delayzinho, sabe? Delay é um tempo... Para mim, ele tá mais um pouco adiantado, para você tá um pouco menos atrasado. Eu acho que é por isso que a gente, que você não tá... Quando você fala, para... Vamos fazer... É, vamos fazer diferente. Vamos fazer diferente. Você não vai botar tocar. Você vai abrir ele, tá? Vai abrir as notas. E vai começar a correr do começo para o final. Quando eu disser para você, para ali, você para. Vamos fazer assim? Agora. Tô abrindo as notas e você vai ver elas. Ligo. Aí agora eu vou fazer aqui, ó. Seguindo aqui com o mouse, ó. Ó, ó. Vai correndo. Vai. Você vai dizer para mim. Assim. Assim tá bom. Assim tá bom. Vai correndo. Tá. Vai. Beleza, vai. Para aí, para aí. Para aí, para aí. Parei. Tá. Aqui, ó. Aqui vai vir... Aqui é as batidas de cinco, tá? Aqui? Entendeu? É. É. Aqui é as batidas de cinco. Cinco batidas de praia aqui, ó. Então, o que você vai fazer? Você vai voltar nas três batidas antes de chegar aqui. Entendeu ou não? Entendi. Tô voltando. Volta. Tô voltando. Volta. Para aí. Para aí. Para aí. Parei. Parei. Aqui são as três batidas. Tá vendo aqui, ó. Acho que tem... Ah, tá vendo esse... Esse meio aqui, ó. Aí que você... É dessa nota para frente, né? Aonde está aqui, ó. Dessa nota aqui, né? É desse quentinho para frente aqui, cara. Isso, aqui, ó. Daqui, né? É, exatamente. Daí para frente você tira e bota lá atrás. Da última batida de seis. Entendi. Entendi, Renato. É isso mesmo. Ó, só para tu ouvir. Está selecionado. Já copiei. Agora, escuta aí. É aqui mesmo, né? É. Ele está no quinquim aí. Vem aí. Agora, vamos colocar aqui atrás... O José, quando ele sai do lado, do lado, do lado... Aí ele vai entrar nesse quinquim aí que a gente copiou agora, né? Esse risquinho aí, ó. Aí mesmo. Pode cravar aí. Cravou. Agora, vamos ouvir? Só vamos arrumar... É, vamos ouvir para arrumar ali aonde que fica mais batida e aonde que fica menos batida, entendeu? Porque tem uma ali que vai ter erro. Fechou. Vou tocar para tu ouvir agora. Pode botar. Pode entrar. Agora sim. Aí, aí. Aí, onde para? Agora ficou bom, né, Renato? Ficou perfeito ali. E agora aí, ó. Ele tem uma sequência de cinco batidas que é lá no três ali. Agora eu vou colocar aqui... Tá. Eu vou colocar aqui o canto para o senhor escutar novamente, tá? Vou começar do começo para o senhor ouvir tudo de novo. Escuta aí. Pode botar. E aí, ó. E aí, ó. E aí, para aí. Vou abrir para o senhor ver. É que aí está aquela passagem. É que aí está aquela passagem de cinco batidas, entendeu? Tem que sair duas batidas. Aqui é que não está aparecendo. São cinco, né? Não entendi. São cinco batidas ali, né? Você tem que voltar um pouquinho para ali, porque não está aparecendo tudo. Agora está bom, né? Aqui, onde é cinco batidas ali, você tira duas e deixa três. Aqui vai ficar três. Exato. Tira duas. Vou tirar essas duas aqui. Não, não, não. Tira aí. Tira duas no meio. No meio, né? Tira no meio. Essa é a primeira, segunda, terceira e cinco, né? Vou tirar essas duas aqui, então, né? É, tira ali, ó. Pode tirar a terceira e a quarta ou a segunda e a terceira. Isso. Vou tirar uma por três. Mais uma. Não, tira as duas. Pode tirar as duas, né? Pode, pode tirar as duas. Só chega no meio das duas ali. Ó, eu vou abrir bem para o senhor ver aí, ó. Para o senhor ver a distância de uma para a outra aqui, ó. Certinho, né? É, é aí, é aí perfeito. Aqui mais para trás. Aqui está no meinho da tirada, né? Sim. Delete? Está bem no meio. Fala para mim, delete. Delete as duas. Fala para mim, delete. Delete as duas. Agora. Sumiram. Isso. Aí ficaram três, né? Exato. Vou tocar a partir daqui, tá? Escuta aí. Vai fechar com seis. É isso mesmo, né? É isso aí que é a sequência. Você consegue voltar ali aonde você está? Fala para sair. Não entendi, Renato. Pode repetir? Você consegue voltar naquelas três batidas que eu tirou duas ali? Consigo. É aqui, ó. Quer que eu abra para o senhor dar uma olhada? Eu estou achando que é uma antes. É uma antes, né? É uma antes. Aqui, né? Aqui, né? É isso. Abra aí para mim, por favor. Abre. Se você está conseguindo visualizar direito aí? Estou começando a ver, sim. Seria, no caso, essas três aqui, ó. Essas três notas aqui, ó. Essas três batidas. E... Foi exatamente aqui que a gente cortou elas, né? No meio, né? Sim. Quer ouvir a cantada toda? Isso, ficou bom. Quer ouvir o cantor? Agora, quero ouvir o cantor, velho. Fica bom. Vou tocar aqui do comecinho, tá? Apertando o play para você ouvir. Tá. Inscreva-se. E... 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 Não. E... 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 Tem algum erro aí? O senhor identificou algum erro? É, ficou 10 samaritais, é pra fazer com 9, né? Ficou com 10 samaritais, entendeu? O senhor conseguiu encontrar onde foi? Não, ali, em vez de ficar com 9 samaritais, ficou com 10, entendeu? Ficou com samaritais mais, entendeu? Em vez de ficar com 9 cantos, ficou com 10 cantos, entendeu? Entendi isso, senhor. E agora o senhor consegue dizer pra mim qual foi o erro que a gente cometeu ou não? Não, é que na hora que a gente tirou lá a cantada do final, era 3, 9, né? Ele foi 4 pra trás, entendeu? Volta pra tocar de novo então, pra nós ver. Essa cantada toda aí. Eu vou mandar pra parar daqui a pouco. Ó, é aí. E para aí. Parei. Parou aí. Abriu aí pra mim, faz favor. Abri. Abriu? Abri. Tá. Tá. Se você ver aí, ó. Lá no final tem 6 batidas. Antes tem 3. Entendeu? Aqui seria 3, ó, né? Seria 3 aqui. Abriu mais pra mim que tá muito... Pra mim não tá fazendo bem. Aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. Você vai pegar bem no meio ali, tá? E vai colocar pra trás. Até faltar 3 batidas lá. Sobrando 3, você deleta o meio. Aí vai sobrar 3 aqui no meio, atrás dessas 3. Entendeu? É, deixa eu ver se eu entendi. O senhor quer que eu selecione daqui pra trás? Ou o senhor quer que eu selecione daqui? Não, daqui. Daqui. Daqui, daqui. Daí. Da onde eu tô agora, né? Isso. Daí, pra trás. Pra trás. Sim. Eu fui muito, mas eu vou arrumar. Peraí. É. Você volta... Volta... Não, vai ali. Quando faltar 3 batidas pra acabar, você para. Ela vai encaixar as 3 batidas do final naquelas... Entendeu? Ah, entendi. Ah, entendi. Entendi. Então, eu vou aqui. Ali, como tem 3, eu vou aqui nessa terceira aqui. Pra encaixar aqui nessas últimas 3. Aí, tudo aqui eu deleto. Entendi. Entendi agora. Exato. Pra deletar o meio. É, agora eu vou selecionar bem no meinho aqui. Pra não cortar. Aqui já tá feito. Agora vamos pro outro lado. E aqui, um pouquinho mais pra frente. Aqui, né? Isso. Exato. Agora fala pra mim. Deleta. Deleta. E vai sobrar 6 batidas. Fechou. Deletei. Vamos ouvir de novo tudo? Agora sim. Vamos ouvir de novo tudo? Vamos ouvir sim. Tocando aqui pro senhor escutar. Vai lá. Vai lá. E aí, ó. Tocando aqui. Tocando aqui. Tocando aqui. Se inscreva no canal. Agora, aplausos para o Renato? O que você achou? Não, ficou show. Abre para mim o final da batida. Abre para mim. Agora. Espera aí, não deixa como estava ali. Espera aí. Corta uma batida que foi uma batida a mais. Aí tem sete? Tem sete aqui, né? Porque a batida é com essa aqui, né? Essa é uma, né? Essa é duas, essa é três, não é isso? Estou achando que essa aqui antes já é uma. Aqui é uma, né? É. Duas, três, quatro, cinco, seis e deleta mais uma, não é isso? E deleta a última. Pronto. Agora sim, né? Agora sim, mas faz favor, bota a tocar de novo. Agora. Eu não gosto de dúvida, não. Agora, não, agora. Eu não gosto de dúvida, não gosto de dúvida, não gosto de dúvida. Perfeito. Agora eu posso dizer aplausos para o senhor? Aplausos para você que está aí mexendo. Nada, rapaz. Você que está dando as dicas. Agora, Renato, eu acho assim, rapaz. Isso aqui é só para mostrar o valor que tem uma pessoa que nem o senhor aí no sentido de entender do que está falando. Entender. Não é o cara que joga conversa no vento, que não sabe o que está dizendo, entendeu? Que a gente sabe que tem muitos por aí, né? Isso é o cara que sabe mesmo. Tem uma batida a mais, tem uma batida a menos. Tira aí o que você colocou, uma cantada a mais. Não são nove, são dez. Ou seja, é o cara que tem o ouvido que nem o seu, rapaz. Ele tem que ser abençoado por Deus. Deus te abençoe, meu irmão. Deus te abençoe. É, agora eu vi que você fez por querer, para me testar. Não, que nada, não. Nunca. Nunca. Jamais. 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 Não passe isso pela sua cabeça. Não. Não, mas se fosse, mas se fosse, estava valendo. Não, e se fosse, se fosse uma coisa que fosse para testar o senhor, teria caído por terra. Porque não, 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 não. Aconteceu tudo. Não, mas aí... Aconteceu tudo natural. Não, só estou querendo dizer. Não, só estou querendo dizer. Não, só comprovaria. Só comprovaria o que você acabou de falar, que era para ver, realmente, o cara entende ou não. Entendeu? É o importante, José, o importante da vida é a gente reconhecer quando a gente entende ou não entende, sabe? O problema do Curió é que muita gente não gosta de dizer que não entende e que gostaria de aprender. A maioria fala como se fosse um grande conhecedor, assim, muita gente fala como se fosse conhecedor. E fica chateado quando você fala que ela não é um grande entendedor. Às vezes ela tem noção de canto, mas não é um grande entendedor. Então, se as pessoas aceitassem mais essa situação, e quando alguém falar, né? Ó, você... Mas o que entende? Porque se você não entende de um assunto, como que você vai conversar com alguém e querer saber mais do que outra pessoa? E se a outra pessoa, ela entende, ela sabe que você não entende. Agora, se você não entende, fala como entendedor, e a outra pessoa que está lá no outro lado não entende muito, ela acha que você entende. Porque do jeito que você fala, ela vai achar, ela não sabe, ela não entende, sabe? Então, eu sempre digo assim, a pessoa tem que ser humilde, a pessoa tem que reconhecer, a pessoa que realmente entende, mas que realmente entende de verdade. Existem algumas maneiras de você, mesmo não conhecendo, saber se a pessoa entende, entendeu? Não adianta eu falar assim, ó, meu amigo José aqui, ele é um grande entendedor de canto. Mas se eu entendo, você é um grande conhecedor de canto, sabe? Agora, se eu souber de alguém que realmente é entendedor, mesmo eu não sendo, essa pessoa vai saber se você é entendedor ou não. Agora, eu fico chateada, mesmo porque você fala alguma coisa, ao contrário do que deveria, ela deveria dizer, ó, realmente essa pessoa entende, eu vou aprender com ela. E aí, ela vai poder se aproveitar daquela pessoa que é amiga, para poder ela aprimorar um conhecimento que ela não desenvolveu ainda, e ela vai conseguir desenvolver. Mas você não aprende com quem não sabe, você aprende com quem sabe. Eu sempre costumo dizer isso. Pois é, rapaz, eu, quando comecei aqui a live para falar com o senhor, foi a primeira coisa que eu falei, me corrija, por favor. E esse trabalho que a gente está fazendo aqui, isso é, para um entendedor, relativamente fácil. Agora, o mais difícil mesmo, na verdade, é você escutar um curiótico ao vivo, né? Aqui, é relativamente fácil para quem tem um ouvido bom que nem o seu. E mais difícil ainda do que isso aqui, é você dizer o que um curiótico está cantando, quando ele está cantando ao vivo, que é totalmente diferente também, né, Renato? Tem isso também, né? É que lá, ao vivo, ele canta de várias maneiras diferentes, né? De várias situações que ele pode apresentar, de omissão, ou de nota a mais, ou de notas estranhas, ou de um outro pássaro, entendeu? Então, lá, sim, é muito mais difícil você entender. Só que eu passo no seguinte princípio. Se você passar pelas três fases, que eu sempre ensino às pessoas, meus amigos, eu sempre ensino da seguinte forma. Se você passar pelas três fases de aprendizagem, a primeira é você decorar o canto, porque se você não sabe a letra de uma música, você não sabe cantar. Então, você tem que saber a letra. Segundo, segunda fase, é você acompanhar no aparelho, porque o aparelho vai sempre tocar certo. Então, você domina o aparelho tocando, e aí você vai para a terceira fase, que é a mais difícil, que é essa aí que você falou, que é escutar o curo ao vivo. Mas se você domina a primeira e a segunda fase, a terceira, você vai ter muita noção do que o curo está cantando. E aí você vai desenvolver um aprendizagem num tempo bem rápido, para ter conhecimento realmente de contar quantos cantos o passarinho faz, saber quando o passarinho dá retorno, saber quando o passarinho está remontando, que é fazer o samaritá e fazer o samaritá novamente sem ir para a batida, ou quando o passarinho está dando lisa, que alguns chamam hoje em dia de quintoio, que é o passarinho bater praia e ir novamente para a batida de praia. Quando o passarinho omite nota de preparação do samaritá, que é o urdosté, quando ele faz um só, quando ele não faz nenhum, quando ele está omitindo uma nota de preparação da batida, que geralmente o passarinho faz toitê-tê para bater o praia, que é a preparação da batida toitê-tê, e ele faz um tê só. Então, tudo isso ele vai conseguir desenvolver das duas fases que ele já tem conhecimento e domina, que é saber a letra do canto e saber acompanhar no aparelho. Então, com o tempo ele vai ficar bom, pode ter certeza absoluta. Pois é, rapaz. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir para o senhor escutar mais uma vez aqui a sequência inteira com três, seis e nove repetições, e aí o senhor vai escutar mais uma vez, para o senhor me dizer se o senhor está mesmo de acordo aí. Eu vou tocar as três começando da primeira aqui, tá bom? Pode tocar. Vou tocar agora para o senhor ouvir. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Você quer fazer uma montagem igual ao original ou você quer mudar isso? Não, não. Eu quero fazer uma montagem para depois eu chamar assim, montagem do mestre de canto de curió, Renato Souza. Esse vai ser o nome que eu vou dar para esse canto aqui. Entendi. Vai ser a montagem... Não que longe de mim tenha essa pretensão. Não que longe de mim mesmo tenha essa pretensão que você venha tocar esse canto com um pássaro seu. Sei lá. Pode acontecer um dia, mas assim... Mas é um canto que eu quero que fique com a tua cara. Com aquilo que você diz. Não, isso aqui é o que eu quero. Para chamar canto sem repetição primeiro e depois a gente vai montar uma com repetição. Tá. Então você pode fazer assim, ó. Você pode pegar esses três plios do começo e junto com essa cantada de três samaritá e colocar isso em uma outra pasta, né? Ó, eu vou fazer assim, ó. Eu vou colocar aqui. Eu vou abrir uma linha de tempo nova aqui. Tá aqui aberta a linha de tempo. O senhor está acompanhando a tela aí, né? Tô. Aí agora a gente começa aqui com os plios, né? Esses plios aqui também tem uma ciência, né? Normalmente eu coloco assim. Me corrija também, por favor, se eu estiver errado. Me corrija se eu estiver errado. Eu coloco os plios assim, ó. Só para falar para o senhor. Eu coloco assim, ó. Eu vou falar aqui. O senhor me corrija, por favor, se eu estiver errado. Eu coloco dois segundos de um plio para o outro. Dois segundos. Aí para o outro plio eu coloco também mais dois segundos. E cinco segundos inicia o canto. É assim que eu monto. Tá, pode ser. Ó, é assim que eu monto, ó. Como ele estava aqui no original, ele não está. E aqui, ó, cinco segundos. Aqui está com três. Vou dar a primeira cantada. É, eu vou copiar para fazer com cinco segundos. Aí aqui, ó, cinco segundos. Aqui, ó, cinco segundos. Está dando aqui. Tá, tudo é cantada. Ó, cinco segundos. Copiou. Colou. Aí vem a primeira cantada. Então o plio fica assim, ó. Escuta aí. O plio. Ó, o primeiro. Dois segundos. O segundo. Dois segundos. Aí, cinco segundos iniciaria o canto. É. Essa cantada de três samaritais, você vai repetir quatro vezes. Então vamos lá. Vou pegar ela aqui. A gente está montando uma sequência que o senhor vai chamar sem repetição, correto? Exato. Então, aqui vai estar uma vez. Agora de canto para canto. De uma cantada para outro. Se eu colocaria quantos, quanto de canto para canto? De silêncio. Pode colocar de quinze segundos. Quinze segundos. Quinze. Quinze. Eu estou copiando aqui. E agora eu vou colocar quinze segundos de canto para canto. Quinze. Ó, aqui dando dezesseis. Quinze aqui. Copiei. Agora colei. E vou deixar quinze segundos cravado, como o senhor falou. Pronto. Quinze. Agora aqui a gente vai repetir quatro vezes, três samaritais que o senhor chama, né? Exato. Quatro vezes. Pronto. Quatro vezes já está aqui. Isso. Agora você pode colocar essa de samaritais. Ô, Renato, deixa eu te perguntar um detalhe. O senhor está vendo a tela, né? Bom, o primeiro pialado, só na primeira cantada. O senhor quer que coloque os pialados em cada cantada? Para começar cada cantada. Não. Não precisa, né? Não precisa. Está certo. Não. Só no começo do módulo ali, né? Exato. Agora a gente vai entrar com uma repetição, essa de seis. De seis. Estou pegando ela aqui. Estou pegando ela aqui. Aí no mesmo padrão também, né? É quinze segundos de canto para canto. Também. Exato. Quinze segundos. Estou copiando. E quinze segundos. Estou colando. Pronto. Está ficando do jeito que o senhor falou. Então, quatro. Pode falar. Agora é o seguinte. Agora você pode copiar isso, tudo que está aí, e colocar atrás várias vezes. Só que já tem que deixar o espaço dessa sexta cantada, dessa sexta maritária aqui, o espaço já para dar certinho lá. Então, dali para trás, para começar tudo de novo, você pode deixar 20 segundos. Entendi. Deixa eu só recapitular para ver se eu entendi. Por exemplo, eu copio... O senhor está vendo a tela, né? Eu copio ela a partir dos plios, ou eu copio ela só a partir daqui, ó. Não, tudo, tudo, tudo. Pronto. Deu um ctrl-c. Agora, aqui, a gente deixa 20 segundos para ela repetir de novo. É isso? Exato. Vou fazer isso agora. Vou fazer isso agora. Vou fazer isso agora. Vou colocar 20 segundos aqui. 25, 20, 20, deu. Aqui, deu 20. 20 segundos. 20 segundos. Agora, eu vou copiar tudo. E já com os plios. E agora, vamos copiar, colar aqui, ó. Pronto. Veja como é que ficou. Olha o gráfico, ó. Olha o gráfico. Tá assim. É isso aí. É isso. Agora, pode falar. Você pode colocar, tipo... Você pode colocar ali 30 minutos de canto, né? O total da gravação, né? Sim. Vou fazer isso então. Vou colocar 30. 30 minutos. Exato. Repetindo esse módulo, né? Exatamente. Toda vida igual. E agora o seu... Ele dá três plios. Pode falar. Ele dá três plios, José. Aí ele vem com uma cantada de três. Mais uma de três. Mais uma de três. Mais uma de três. E vem com uma de seis. Certo. Entendeu? Certo. Aí ele vem com três plios de novo e as cantadas iguais novamente. Sempre assim. Sempre assim. É show. Show de bola. Show de bola. Pronto. Então, essa aqui, essa sequência com... Sem repetição, chamaríamos de sem repetição, não entrou, pelo que eu observei, as cantadas com nove repetição, correto? Exato. Agora, tá montada essa pra... Tá pronta. Tá pronta. Vamos fazer agora, então, com repetição? Isso. Deixa eu salvar essa aqui primeiro, Renato, pra não perder, porque se a gente deixar aqui, dá algum problema, cai a energia, que a gente vai ter que fazer tudo de novo. Aí é até bom que eu te ligo novamente aí pra te encher a paciência de novo aí. Não, não. Eu tô brincando, Renato. Tô brincando. Eu procuro incomodar o mínimo possível, meu irmão. Eu não gosto de ficar incomodando, não. Eu tô sabendo que tá brincando. Esquenta a cabeça, não. Então, tá bom, meu garoto. Então, já tô salvando aqui. Vou colocar aqui... Vou colocar aqui sem repetição, só pra salvar aqui. Sem repetição. Essa aqui vai ser do mestre Renato de Souza. Eu vou colocar aqui, vou colocar aqui a propaganda aqui, que essa aqui foi você que montou, meu garoto. Vai ter a tua cara. Não tô nem aí. Tô nem aí. Tô nem aí. Tu sabe qual que foi a gravação que fez o professor cantar? Diga. Essa daí tem três, 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 três e seis, né? A do professor era dois, 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 dois e cinco. Nossa, Renato. Sério, cara? É. E fez o professor ser o fenômeno que era. Depois foi colocado uma de oito e tirado uma de dois, entendeu? Aí ficou assim, dois, 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 cinco e oito. E tirado uma de dois e botado uma de oito no final. Olha só. E ele era um fenômeno. Ô, Renato, mas aí... Então, baseado no que você tá me dizendo, a gente pode defender que o pássaro precisa apenas aprender o canto e o que ele vai fazer depois é por conta dele ou não? Nem toda regra tem exceção. Então, cada caso é um caso, entendeu? O frió, ele é um pássaro imitador, né? Então, tem pássaro que, como ele escuta curto, ele é curto a vida inteira. E tem aquele que escuta curto e é um repetidor, entendeu? Então, eu gosto muito de colocar um canto que tem uma variação, sabe? Essa que é a verdade. Entendi. Rapaz, mas você veja, rapaz. Eu já imaginava, pelo fato que a gente sabe de notícia, que o professor virava muito alto ele, né? As cantadas dele, né? A apresentação dele era maravilhosa demais. Ele não era um repetidor do nível do Big C, não. Mas ele era o suficiente para encantar em estacas, entendeu? Dez, dois, quinze, igual a dezesseis, a Maritá em estaca, oito, nove, treze, e fazia. Isso é da show, né? É show. Na estaca é show. Quem faz mais, é mais show ainda. Nossa, Renato, que bacana. Também não adianta fazer muito também e não ter qualidade, né? Sim, também tem o detalhe, né? A qualidade e a apresentação, como você já falou, já citou várias vezes, que não é só cantar, né, Renato? É como canta, a voz, a melodia, o jeito que ele se apresenta. Até o porte do pássaro conta, né, Renato? Exatamente, é cantar e encantar, né? Vamos montar, Renato, agora com repetição? Vou abrir aqui uma nova aba aqui para a gente montar uma com repetição. Certo. É, rapaz, eu vou te falar uma coisa. Só eu mesmo para pegar o Renato de Souza aqui e trazer ele aqui uma hora dessa aqui. Deixa eu ver que hora que é. Olha só, 21 e 22. E botar o Renato para trabalhar aqui, ó. Passa rápido, Renato, passa rápido. Não estou te atrapalhando não, né, Renato? Pelo amor de Deus, cara. Não, tranquilo, Renato, tranquilo. Vamos fazer tudo de novo aqui? Vamos. Então, espera aí, deixa eu aproveitar essa aqui que já está feita aqui. Deixa eu ver se você vai mudar alguma coisa. Como eu já salvei ela, eu não vou nem abrir uma outra nova. Eu sei que você vai usar alguma coisa dessa que já está aqui, né? Sim. Muito provável mesmo. Você pode usar aí, ó, três plios. Você pode apagar aí as quatro cantadas e deixar a primeira de seis. Então, nós já vamos entrar com a primeira de seis. Isso. Estou apagando aqui. Exato. Já vou deixar a primeira de seis. Pronto. A primeira de seis já está na mão. Deixa eu só arrumar aqui para ficar com cinco segundos para começar o canto. Exato. Cinco segundos para começar o canto, para ficar padrão, 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 padrão. Exato. Está igual. Pronto. Cinco segundos começa o canto. E já começou com a de seis. Exato. Em seguida, você entra com uma de três. Uma de três. Exato. Aí o senhor vai me dizer também a respeito do canto, de canto para canto, o senhor vai deixar quanto? Você deixa essa de seis e você pode deixar a outra com dezoito. No caso, dezoito de canto para canto. Isso. Dezoito de canto para canto. Está dando dezessete, mas eu vou colocar um segundo porque é dezoito, não é dezessete, é dezoito. Então, está aqui, ó, ó, dezoito, cravado dezoito, dezoito cravado. Agora eu vou buscar aqui a cantada com três. Exato. Cantada com três repetições chegando. Pronto. Com três. Agora você busca de nove. Aí, dezoito também, de canto para canto? Pode ser dezoito aí também. Para de nove, né? Isso. E o plio só no começo também, né? Exatamente. Perfeito, Renato. Perfeito. Estou pegando a de nove. Então, já está aqui, seis, três e nove. Exato. Agora você pode deixar dezoito ali. Estou pegando aqui. No final. Estou pegando aqui dezoito. E colei já dezoito aqui. Exato. E aí, agora você pode colar aqui, tudo ali, lá atrás, até o final do canto da gravação. Deixa eu só abrir aqui para ver se tem algum defeito, alguma coisa aqui. Estou deixando no mudo mesmo, para não ter nenhum ruído, nenhum chiado, nada. Que, às vezes, se a gente não abrir o gráfico, você não vê, né? O negócio fica tão escondido. Você só vê depois quando já terminou. Pronto. Então, seria essa que está feita, no caso. Seria seis, três e nove. Seis, três e nove? Seis, três e nove. Seis, três e nove. Aí, eu copio igual o senhor me orientou até os pialados, tudo, né? Tudo. E agora, só Ctrl V. Exato. Quanto tempo? Trinta também? Trinta também. Trinta já deu aqui, ó. Trinta. Cravado, trinta. Estou de bola. Essa gravação aí, eu quero uma cópia. Assim que eu finalizar aqui, eu vou te mandar, que aí você também vai colocar no teu aparelho aí, para você ouvir. Aí você vai ter uma noção melhor também, né? Você vai ter uma noção melhor também. Eu já ia até sugerir isso aqui para o senhor, que eu vou te mandar uma cópia, pelo menos para o senhor escutar e dizer, José, ó, joga tudo no lixo, porque não valeu nada, não valeu a pena, isso aí ficou ruim para caramba. Não, mas eu quero que você me diga se ficou ruim. É para isso que eu vou te mandar, para você, para você colocar no seu ouvido aí, que o senhor tem a capacidade para entender e ouvir e dizer realmente, ó, José, desculpa, mas olha, não, não precisa nem pedir desculpa não, é só falar, ficou péssimo, não adianta. E a gente, meu camarada, eu terei... Mas eu já sei como é que você tem. Ô, Renato, mas aí se você fizer isso, eu terei uma desculpa para te ligar de novo e falar, Renato, vamos refazer aquela edição, Renato? E aí eu trago você aqui de novo, meu amigo. Agora, tu vê, ó, o quanto seria uma coisa difícil de fazer por como nós estamos fazendo. Se fosse eu tivesse aí do teu lado, seria muito mais fácil de usar, entendeu? Sim. Então, assim, realmente, é algo bem mais difícil de fazer o que nós estamos fazendo. Muito legal. Ô, José... Pois não, meu garoto. Quando tu acabar isso aí, tu vai salvar em Wave, né? Vou. Aí é o que acontece. Se tu quiser gravar num cartão de memória isso aí para mim, eu vou te dar o meu endereço e tu pode encaminhar um desse daí para o CEDEX. Eu vou pagar as despesas que você tiver e você pode mandar para mim o meu endereço. Fica tranquilo, fica tranquilo, fica tranquilo, fica tranquilo, fica tranquilo. Eu quero esse último que nós temos aí, tá? Com repetição, tá? Vou fazer, eu vou fazer dois cartões de memória. Eu vou te mandar o com e o sem. Tranquilo, fica tranquilo que você vai receber aí. Eu vou fazer no capricho para te enviar aí. Fica tranquilo. Beleza. Que o prazer que eu estou tendo de te receber aqui, rapaz, esse conteúdo que você está deixando aqui, Renato, esse conteúdo que você está deixando aqui, isso vai ficar para sempre enquanto para sempre existir. Eu não sei quando é que para sempre acaba, mas enquanto existe que para sempre, vai ficar aqui, vai ficar aqui. Eu quero complementar isso que nós estamos fazendo ali, que foi feito, para mandar uma apresentação do Big C no torneio de Brusque, que a primeira cantada ele coloca 26 samaritais. E aí você vai ver aquilo que eu acabei de conversar com você a respeito do que nós fizemos, sobre a balançada que ele faz várias vezes, com 3, 3, 3, vem com 6, vem com 7, vem com 3, 3, vem com 5, vem com 3, 3, vem com 6. Incrível o que ele fez naquela apresentação. Eu vou te mandar essa gravação que eu tenho desse torneio. Eu quero que você me mande, eu quero que você me mande, que eu vou publicar aqui no canal e vou dar todos os créditos para você, pode ficar tranquilo. E eu terei o maior prazer de apresentar, porque isso aí, como eu estou falando, rapaz, isso aqui fica para sempre, né? Isso aqui fica para sempre. Muitas pessoas que estão iniciando, Renato, nós estamos aqui para isso, para incentivar o criador a criar de forma legal, de forma legalizada. É o que a gente quer aqui. Esse vídeo aqui é para isso. É para despertar, para despertar a galera que estão aí criando um mateiro, para eles entenderem que não precisa criar mateiro. Tem um criador comercial, tem criadores aí que estão aí à disposição para servi-los. E ele tem como ter pássaros de alta qualidade, de alto padrão, né? Com certeza. E a gente está aqui para isso, para mostrar para a galera mesmo que é algo que pode ser feito e que deve ser feito, né? É isso que a gente está mostrando aqui. É para isso. Eu dividi o conhecimento, né? Para que todo mundo possa aprimorar o conhecimento e as pessoas vão depender tanto dos outros para saber o que é um cura bom, o que é que ele erra, o que não erra, e cada vez desenvolver mais esse conhecimento. É importante. É verdade, rapaz. Essas aulas que você está passando aqui, eu tenho certeza que vai ajudar muitos, muitos mesmo. Eu vou mandar no teu WhatsApp depois essa apresentação do Big C com a 78, esse que eu falei de busca, ele foi o primeiro, e você vai ver que cantada maravilhosa que ele dá, fazendo essa balançada que eu te falei, essas variações de batida. O que ele canta, esse selo Prato vai pegar aí, é coisa de cinema, sabe? É maravilhoso. Quando ele canta, você diz, ou canta de novo, porque a tua cantada está no meu ouvido. É maravilhoso demais. E eu já vou adiantar que o link para esse vídeo que ele vai me mandar vai ficar aqui na descrição desse vídeo. Depois eu vou publicar e vou mandar o link aqui na descrição desse vídeo para a galera ir lá escutar e procurar encontrar e se maravilhar com essas cantadas que você está se referindo aí com toda certeza. Exato. Depois até é engraçado, José, que um canarinho lá pousou perto e atrapalhou um pouco a apresentação dele, sabe? Mas a primeira cantada que Deus trabalhou para o fenômeno da apresentação dele, 26 samaritais na primeira cantada, é coisa de cinema mesmo, maravilhoso. Olha só, rapaz. Olha, não é à toa, né, Renato? Não é à toa, né? Mas isso aí é fruto também de muita dedicação que eu sei que você tem aí. Você já contou um pouco desse relato que você fez com esse pássaro aí, como foi que você adquiriu. Está aqui no canal da gente, aqui você falando. E eu digo para você, rapaz, é mérito seu. Por isso que eu falo aqui, parabéns para você, parabéns pelo teu trabalho, parabéns pelo teu criatório. Eu só posso te dizer isso, parabéns por todo esse trabalho que você tem realizado. E eu quero dizer um último parabéns aqui, é pela pessoa que você é, pelo cara, pela pessoa, pela pessoa gentleman que você é. Esse cara receptivo, que recebe a gente aqui, e recebe com muito carinho. Eu sei que você é um cara que tem as portas abertas e não é só para mim. Eu percebo quando você fala que a sua felicidade, porque tem aquela pessoa que não gosta muito de trazer ninguém na casa, é aquela pessoa mais discreta, mais escondida. E a gente percebe que você tem prazer quando um amigo vai na sua residência, no seu plantel. A gente percebe a alegria que você recebe essas pessoas. Parabéns por isso. E que eu te digo, continue assim, continue assim, que você não vai perder nunca nada com isso. Graças a Deus. É assim mesmo que eu penso. E também, pessoal, as mídias sociais do Renato também vão ficar aqui na descrição. O canal dele, o endereço do site dele, está tudo aqui na descrição. E eu vi o carinho que você estava tratando, as pessoas que estavam falando com você. Eu falei, não, esse cara é diferenciado. É por isso que Deus coloca na tua mão pássaros também diferenciados, porque você é um homem diferenciado também. Graças a Deus. Deixa eu te agradecer por essa por essa dedicação que você teve aqui comigo, pelo carinho que você teve aqui com o canal, comigo, principalmente aqui. Mesmo sem nos conhecer pessoalmente, deixa eu te agradecer por mais uma vez você ter vindo aqui a brilhantar aqui o nosso trabalho. Tá bom? Forte abraço, muito boa noite, muito obrigado. Eu que agradeço a Alegra de Sabi por essa oportunidade e que a gente possa cada vez mais reconhecimento para que todos possam abraçar esse conhecimento e aprimorar cada vez mais. Eu agradeço bastante por isso. Um abraço, boa noite a todos. Um abraço, Renato. Até uma próxima, meu garoto.